Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, trago aqui a consideração desse plenário algo muito aflitivo que acontece no meu estado, Pernambuco. Agora, em maio, nós tivemos a repetição de uma tragédia cíclica que de tempos em tempos acomete a mata sul de Pernambuco com enchentes que trazem todo um esteio de muito sofrimento para a população. Em 2010, no governo do então governador Eduardo Campos, nós vivemos uma tragédia de largas proporções que teria se repetido aqui no ano de 2017, não foram as providências adotadas naquele momento num diagnóstico de construir cinco barragens que seriam suficientes para conter as cheias na mata sul de Pernambuco. Nós só conseguimos, em razão da crise econômica que retirou dinheiro das receitas, dos estados, da União e dos municípios, mas fizemos a maior barragem que tem uma capacidade suficiente para minimizar enormemente o sofrimento da população da mata sul. Mas não é suficiente porque, a despeito dessas medidas que foram adotadas em 2010, ainda tem muita gente desabrigada, ainda houve a ruptura da comunicação com diversos territórios do estado, dos municípios atingidos. Nós temos hoje um contingente de 2.153 pessoas desabrigadas e 35 mil pessoas desalojadas, exatamente demandando recursos não só para as medidas emergenciais, como a reestruturação e a reconstrução de equipamentos públicos, de habitações, de pontes, de passagens molhadas, enfim, de toda uma infraestrutura que permite o funcionamento regular dos municípios. É por essa razão, pela dificuldade de recursos, inclusive, ainda estamos pendentes de autorização de um empréstimo de 600 milhões do BNDES, que o presidente Michel Temer, estando em Pernambuco, assegurou que seria liberado, inclusive, para fortalecer essas medidas. Mas eu apresentei, a semana passada, o projeto de lei complementar 379, que exatamente diante de adversidades climáticas, permitem que os municípios e os estados, em situação de emergência, e os mais de 5 mil municípios brasileiros, seguramente, por força de um modelo federativo que concentra recursos na União e retira recursos dos municípios, têm, evidentemente, parcelas significativas das suas receitas comprometidas com a dívida com a União. Então, esse projeto de lei complementar, ele permite que, em hipóteses em que os municípios e estados estejam reconhecidamente em situação de emergência, possam, num prazo mínimo de seis meses e num prazo... Presidente, possam ter suspensas as parcelas da sua dívida com a União para exatamente sobrar algum tipo de receita e de recurso para fazer frente à reconstrução dos municípios. Essa realidade é dramática em Pernambuco, portanto, eu peço o apoio dos meus pares a esse projeto de lei complementar 379 de 2017. Obrigado, Presidente.